O decreto-lei que visa contemplar um vencimento mensal de 75 mil escudos às vítimas de torturas e maus-tratos durante o regime do Partido Único, conta com o parecer favorável do Movimento para a Democracia e da União Cabo-Verdiana Independente e Democracia. Mas não tem o aval do Partido Africano de Independência de Cabo Verde, que sugeriu que fosse apresentar no Parlamento a lista das pessoas que foram torturadas no ano de 1977 e em 1981. Entretanto, a proposta sugerida obteve 22 votos a favor e 30 abstenções pelo que ficou chumbada. Mas o Parlamento tem a responsabilidade de apresentar a lista das pessoas que supostamente foram torturadas, para não poder constar, para não poder averiguar, para que recurso de Estado seja distribuído com justiça. Se o Governo prevê até o orçamento para distribuir, porquê é que quer ter distribuído o nome de pessoas para tudo alguém conste? Que garantias no tempo a voto a favor desse diploma que foi instruído completamente fora de tudo que é norma de construção de legislação nesse caso parlamentar? A bancada suportada pelo Partido no Poder diz acreditar na boa-fé do Governo, afirmando que não há razões para a desconfiança do decreto-lei. No artigo 2º desse proposta de lei, na sede nº 1, os beneficiários do direito referido no artigo anterior constam taxativamente da lista definitiva a publicar mediante resolução do Conselho de Ministros. Portanto, o senhor lhe quer dar um passo adiante, quando nem sequer, nunca aprova a lei, quando nem sequer ainda que tem lista. Não tem a disposição de lista. O PSV se está pedindo lista porque o PSV reconhece, mas de facto, ele tortura pessoas, mantém pessoas torturadas. Os deputados da OCDE também votaram abstenção à proposta de apresentação da lista por considerarem que seria um entrave no aceleramento do processo que visa compensar em parte aqueles que sofreram na prisão da Ribeirinha. E votamos abstenção também por acreditarmos que esta lei não vai ser uma lei que irá estar completamente, para a sua expressão, escancarada para permitir que nela possam surgir nomes que nada tiveram a ver com as pessoas que sofreram realmente as agruras das prisões na década de 70 e 80. Para o governo segundo-ministro dos Assuntos Parlamentares, este é um momento de reconciliação e de se contar a história de Cabo Verde, sustentando que todos devem ser devidamente recompensados pelo Estado quando falha materialmente no cumprimento da sua função, isto é, defender a liberdade dos cabo-verdeanos.